Bom dia, a gente tá indo pra praia agora pra uma outra praia e meu pai cismou que essa aqui é a pior E ele achou uma boa, então a gente tá indo na onda dele e a gente tá indo em outra praia Mentira, na verdade eu nem sei se a gente tá indo nessa praia que ele falou Enfim, eu vou gravando pra vocês Gente, a praia era a nossa, a nossa mesmo Ele botou no Waze e a gente chegou, andou dois minutos de carro e chegou na praia nossa de ontem Praia, pra curarte o alma, cierra a pantalla, abre a medalla Todo o meu caribe, vendo a tua cintura, tu le coqueteas, tu eres un cabullo, me gusta Lento e contento, cala ao vento Lento e contento, cala ao vento Para, mamela, curra Vamos meter no palagua, pa que vea que rico se siente E vamos no intropical, por toda a costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro, para amos a darnos una medalla Bien fria, pa bajar la sequia Pode vomar li, unos tragos de sangria Pa que te suelte Boja, moquito, porque pa vacilar no hay que saber de puro cico Corra, difícil Parabéns gente, acabou a luz A gente no meio do filme, do nada Acabou a luz Parabéns Cuidado, canta ao vento Cuidado, canta ao vento Para curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo o meu caribe Cuidado, canta ao vento A mulher, a gente está vendo pra cá Parabéns gente, canta ao vento Para curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo o mar caribe Viendo tu cintura Tu le coquetea Baby, tu esta uva Y me gusta Lento Para tan raro Cuidado Cada dia mais curso os vlogs Gente, eu sei Eu tenho consciência Mas Foi esse o nosso dia Agora no final A gente ficou tipo Escutando mais músicas Estou assistindo os vídeos Ai gente, vai ser alguém Enfim, é isso Amanhã a gente deve A gente vai tentar fazer Alguma coisa mais editada Fazer mais conteúdo Porque está foda E é isso Tchau Vamos para a praia Para curarte el alma